E aí meu povo, tudo bem com vocês? Professor André Assi na área, professor de Física Eu tô aqui pra resolver contigo a prova da FEMPAR, tá? A prova 2024 da FEMPAR 2024 pra 2025 no caso, né? E deixa eu fazer um comentário antes de começar a resolver, tá? Essa prova é uma prova muito honesta, eu acho, prova da FEMPAR, uma prova muito honesta Por quê? Porque ela pega, são 10 questões de Física, né? Ela pega o conteúdo, aquelas questões mais clássicas de cada conteúdo E te propõe pra você resolver, só que ela sempre traz um detalhezinho a mais, saca? Então, que prioriza aquele cara que estudou, aquela menina que estudou mesmo pra essa prova Então, são questões clássicas com detalhezinho a mais Se for pra cair barra, cair barra, mas traz uma roldana junto Se for pra cair questão de bloquinho, cair bloquinho, mas traz um detalhezinho de triângulo a mais Se for pra cair questão de circuito, cair circuito, só que traz um detalhezinho a mais Então, sempre tem uma coisinha a mais, não é uma prova impossível de você gabaritar, não é É uma prova muito gabaritável, principalmente se você deixa a Física pro início, né? Pra você fazer no começo da prova, quando tua cabeça tá fresquinha E você vai ver, cara, é uma questão, é uma prova que é muito legal pra ser usada como revisão Então, se for fazer a prova da FPP, vai fazer a prova da PUC Pega essa prova, resolve, porque ela é uma prova legal pra revisão, fechou? Vamos lá? Vamos resolver? Então, ó, primeira questão que eu quero resolver com você é essa questão aqui Questão de barra, caiu, e ela fala o seguinte Com relação ao sistema mostrado na figura, a alavanca e a roldana módulo têm pesos desprezíveis São também desprezíveis os atritos no eixo da roldana fixa e os fios são ideais Legal, considere G igual a 10 O módulo da força F capaz de manter o sistema em equilíbrio com a alavanca na horizontal é É uma questão de barra, gente, é uma questão de barra O peso da alavanca não me interessa, só me interessa que ela fique estática no caso Só que além dessa questão de barra, tem essa roldana, que é uma roldana móvel no caso E roldana móvel, qual que é o objetivo dela? Divide a força pela metade, né? Então assim, ó, se aqui o bloquinho tem 24 quilos, quer dizer que ele tem um peso de 240 newtons, confere? Quer dizer que essa cordinha vai segurar 240 newtons, vai passar para cá 120 newtons e o teto segura e passa para essa cordinha aqui, ó, 120 newtons E aí sim, quer dizer que aqui está sendo feita uma força para cima de 120 newtons Fechou? Então esse é o detalhe, a roldana só serve para isso Só para você achar aquela força que está sendo feita na barra E gente, como que eu resolvo a questão de barra? Todas as questões Meu povo, caiu a questão de estática de barra? É momento no sentido horário é igual momento no sentido anti-horário E bum, fechou Depois que você escrever isso aqui, o que você faz? Você desenha todas as forças que agem na barra Todas as forças que agem na barra Escreveu isso aí? Desenha as forças que agem na barra Então tem lá, essa força aqui, que eu vou chamar de tração, vou chamar de T, tá? Então T, 120 newtons Tem essa força F e tem essa força aqui, que é um tipo de normal, né? Vou chamar de normal Então tem essas três forças na barra Beleza, depois de desenhar as forças, isso, todas as questões de barra Estou revisando já como resolver uma questão de barra, tá bom? Depois de desenhar as forças, o que você faz? Você analisa cada força e vê onde se encaixa Se é momento horário, se é momento anti-horário Então pensa que tudo gira em torno desse ponto aqui, tá bom? Se só existir aquela força F para cima Tudo gira em torno desse ponto Só existir aquela força F para cima A barra vai girar sentido anti-horário Então essa força F tem momento aqui no anti-horário Coloca desse lado igual, sacou? E a traçãozinha lá? A traçãozinha, se só existir ela Ela vai fazer girar no sentido horário, no caso Então momento da tração Professor, e a normal não entra na jogada? Não? Não, porque a normal está no ponto de apoio Se ela está no ponto de apoio, ela não entra na jogada Fechou? Porque ela não tem momento no caso Não tem capacidade de fazer a barra girar Feito isso, abre a fórmula Momento é força de tração Vez a distância até o ponto de apoio Força F Vez a distância até o ponto de apoio E sucesso Acabou Força de tração 120 A distância até o ponto de apoio É 0,12 Igual A força F Não sei, quero saber E a distância da força F até o ponto de apoio Cuidado com isso aqui, meu povo Cuidado Essa distância aqui não é 1,56 1,56 é tudo, né? Então essa distância que me interessa Essa distância aqui É 1,56 Menos 0,12 Fechou? E isso dá 1,44 1,44 Essa distância Beleza? Aí fica 120 vezes 0,12 Vai dar 14,4 É igual a F Vezes 1,44 Passei dividindo Ficou F Igual a 14,4 Sobre 1,44 Isso aqui vai dar 10 N Então a resposta da questão 10 N Fechou? Então questão de barra Gente, é isso Todas as questões de barra Que aparecem na tua frente A partir de hoje Você vai fazer isso aí Fechou? Beleza Lembrando pra você Que eu, professor André Aço Eu tenho revisões, tá? De todas as particulares Que eu vou fazer A PUC, FPP Pra próprio FEMPAR Eu fiz revisão Focada nessa prova Então se você precisa De revisão Pra as particulares Aí que você vai fazer Por uma casa Também pra UFPR Também pro ENEM Também pra somatórias UFSC e tudo mais Enfim Precide de revisão focada Pra essas provas Me chama no Insta É Arroba pro UF André Aço Me chama no Insta Que daí você vai ver Como funcionam as revisões Tá bom? Então feito isso Vamos lá Próxima Próxima questão Questão lindíssima Questão de Cinemática Gráfico Posição por tempo Gente E esse gráfico aqui A primeira coisa Você tem que pensar É o seguinte Viu o gráfico Posição por tempo Curva Parábola É sobre tão Então pra resolver Isso aqui Você vai usar Sovetão S igual a S zero Mais V zero O gráfico Posição por tempo Partícula animada Por um movimento Uniformente variado MRUV A velocidade escalada Partícula no Instante T igual a zero O que ele quer? Ele quer a velocidade inicial Meu povo Velocidade inicial Tá bom? Só que O que eu vou pegar De dados aqui Professor Então Deixa eu te dar uma dica Já Toda vez que você não tem Nem velocidade inicial Nem aceleração E você não tem Esses dois a princípio Você sempre vai chegar Num sistema Por que eu te falo isso? Porque Num sistema de equações Duas equações Você resolve Por que eu te falo isso? Porque todas as fórmulas Do MRUV Tem V zero E tem A Então se você não tiver Os dois Você vai ter que usar Ou a mesma fórmula Duas vezes Ou Essa fórmula E outra fórmula Para achar duas equações Então Essa é a dica Que eu te dou Mas vamos lá Para descobrir esse V zero O que eu vou fazer? Eu sei Que neste ponto aqui É o ponto de vértice Nesse ponto de vértice A velocidade inicial A velocidade Do móvel É zero É nesse ponto Que ele para Para inverter o sentido Então olha a ideia Eu não consigo Pegar esse trecho aqui Do 12 Até o 4 Que ele foi Eu não consigo Pegar esse trecho Para calcular a velocidade inicial Por que? Porque eu não tenho velocidade inicial Nem aceleração Se você tentar Você vai ficar com duas encógnitas E esse é o processo natural Então a primeira coisa Que você iria fazer na prova É tentar isso aí Muito provavelmente E deve ser Barrar em duas encógnitas Não consigo Beleza Então tenta o outro trecho O outro trecho Eu sei a velocidade inicial Nesse segundo trecho aqui Eu sei a velocidade inicial Vale zero E se eu sei a velocidade inicial Aí nesse trecho Eu posso calcular a aceleração E daí sim Eu pego aquele primeiro trecho E calculo a velocidade inicial Essa é a jogada Então eu vou pegar o segundo trecho Se liga Segundo trecho Para calcular a aceleração Porque eu tenho tudo S igual a esse zero Mais V zero T Mais Até o quadrado Sobre dois Vamos lá Posição inicial Nesse segundo trecho aqui Tá bom? Segundo trecho É essa partezinha aqui Posição inicial É quatro Professor E posição final É trinta e seis Trinta e seis Aí mais Velocidade inicial Aí nesse segundo trecho É zero Porque ele começa ali Do ponto que ele está parado Certo? Daí corta tudo A aceleração Quero saber O tempo Daqui até lá Foi de oito segundos Não foi? Quatro até o doze Oito segundos Então fica oito ao quadrado Sobre dois Fechou? Daí passei esse cara para cá Fica trinta e seis Menos quatro Dá trinta e dois É igual Oito ao quadrado Dá sessenta e quatro Sessenta e quatro Por dois Dá trinta e dois Também Então trinta e dois A A igual a um metro Por segundo ao quadrado Achei a aceleração Não é isso que ele quer Ele quer a velocidade inicial Confere? Mas já sei a aceleração Vamos para o primeiro trecho agora No primeiro trecho Vai ser S igual a S zero Mais V zero T Mais Até o quadrado Sobre dois A posição inicial Número trecho É doze A posição final É quatro Só no primeiro trecho Isso aqui Então doze Quatro Velocidade inicial É isso que eu quero saber E o tempo? O tempo foi de quatro segundos Que aconteceu tudo isso Quatro segundos A aceleração é de um Aí o tempo foi de quatro segundos Ao quadrado Sobre dois Vamos lá Passei esse cara para cá Ficou quatro Quatro menos dois Dá menos oito É igual a quatro V zero Mais quatro ao quadrado Dá oito Oito sobre dois Dá quatro Beleza Aí passo para lá Fica Menos oito Passo para lá Fica menos quatro No caso Opa Quatro ao quadrado Dezesseis Errei aqui Quatro ao quadrado Doito Nossa Que horrível Quatro ao quadrado Dezesseis Sobre dois Dá oito Foi mal Foi mal Oito Aí passo para lá Menos oito Menos oito Menos oito Dá menos dezesseis É igual a quatro V zero V zero É igual a menos dezesseis Sobre quatro E isso aqui dá Menos quatro metros Por segundo Fechou? Eu já sabia que era negativo Então Ah, não consegui resolver Você não vai chutar Esses dois aqui Por quê? Porque a princípio Esse cara está voltando Se ele está voltando A velocidade tem que ser negativa Sacou? Então mesmo que você não consiga Resolver a questão Chute De uma forma que seja mais consciente Mas a letra B Menos quatro Beleza? Fechou? Então está aí Essa questão Era uma questão Legal Uma questão interessante É que você tem que pegar Dois trechos diferentes Para poder resolver Sucesso? Beleza Vou para o próximo A próxima questão É essa questão De bloquinho aqui Gente Questão de bloquinho Questão de bloquinho Com que a gente resolve Eu tenho um método Que é chamado Like a magic Que é imbatível Que é Meu Esse método é muito pau Olha só Uma superfície plana Articulada Em uma de suas extremidades Ao piso horizontal De uma sala É mantida inclinada Em relação ao piso Por um cálcio vertical Um bloco É abandonado Sobre a superfície E passa a deslizar Sobre ela Como ilustra a figura Sendo o coeficiente Para que tudo isso Para que tudo isso aconteça Beleza Claramente é uma questão De bloquinho Certo? E tem atrito Se é uma questão De bloquinho O que você vai fazer? Você vai separar o bloquinho Tá, a pessoa Separei Desenha as forças Que agem nesse bloquinho Todas elas Se está num plano inclinar Não precisa desenhar o peso Desenha já P-Epsilon E desenha o P-X P-X Sempre descendo P-X está descendo P-X é P-Seno P-X é P-Seno Daquele Desse ângulo aqui Que eu vou chamar de Alfa, tá bom? Seno de alfa E P-Y É P-Cosseno P-Cosseno De alfa Fechou? Beleza Além dessas forças Tem o que mais? Tem normal E tem o atrito Que é contrário ao movimento E acabou Só tem isso aqui Só que gente Ele desce com velocidade constante Se ele desce com velocidade constante Quer dizer que o P-X É igual ao fátil Ah E o P-Y É igual ao normal Essa é a sacada Se é velocidade constante Força resultante Igual a zero Aí fica mais fácil a questão Força para cima Igual para baixo Para um lado Igual para o outro Sucesso Acabou Sacou? Então P-X P-Seno P-Seno De alfa É igual ao fátil Que é Mi vezes normal P-X P-Seno Que é Massa vezes gravidade Vezes seno de alfa Olha só a jogadinha É igual a Mi Vezes anormal Normal é igual ao P-Y E P-Y é P-Cosseno Então fica M vezes G Vezes o cosseno de alfa Sacou? Então normal É P-Y Que é M vezes G Vezes o cosseno de alfa Ó M e G M e G Cortei fora Ficou Mi É igual a seno de alfa Sobre cosseno de alfa Ou seja Tangente de alfa Que é seno sobre cosseno É igual ao Mi Que é 0,25 Ou Ou Tangente de alfa É igual ao Mi Que é 0,25 Agora olha só Tangente de alfa Olha esse triângulo aqui Se você tem a tangente Você tem o X Que é o que ele pede Pelo triangulozinho aqui Tangente é cateto oposto Sobre adjacente Então tangente de alfa É cateto oposto Que é o H Sobre adjacente Que vale o X Daí ele quer que você descubra o X Passa o X pra lá E tangente de alfa pra cá Então fica X Igual a H Sobre 0,25 É isso Sobre 0,25 Professor E não tem isso aí Mas calma com a cara Fica H Sobre 0,25 É um quarto Não é não É um sobre quatro Certo? Um quarto E daí Repete a primeira Multiplique pelo inverso Da segunda Dá 4H 4H É a resposta Então letra A É a resposta dessa questão aí Fechou? É isso Então questão de bloquinho A gente sabe como resolver Só que afempar Traz um detalhezinho a mais É uma questão de bloquinho Com um triangulozinho ali A mais pra você resolver Sucesso? Próximo Vamos lá Questão de bloquinho A gente não erra Isso aqui a gente treinou Na revisão que a gente fez Foi massa Bora Aqui Questão de Sem ler a questão Eu já vi o desenho E sei que é colisão Gente Colisão Como que a gente resolve Questão de colisão Se você porventura Foi mal nessa prova Você fez essa prova agora E foi mal Não se turve o coração Você não pode deixar A peteca aí Você tem que olhar pra frente E se preparar Pras próximas E eu te falo Caiu questão de colisão Daqui pra frente Já tem que pensar Quantidade de movimento antes Igual depois Isso é questão de colisão Sacou? Quantidade de movimento antes Igual depois Sucesso Acabou Vamos lá Um carrinho Aproxima-se com velocidade V0 De outro carrinho De mesma massa Que se encontra em repouso Nos mesmos trilhos Após a colisão Os carrinhos ficam encaixados E passam a se deslocar juntos Com velocidade V Beleza Suponha os atritos desprezíveis Ele pergunta A razão Entre energia cinética linha Sobre energia cinética Ou seja Energia cinética Depois da colisão Sobre energia cinética Antes da colisão Vamos lá Se ele quer a razão Seja uma pessoa obediente E faça a razão Então energia cinética Depois Sobre energia cinética Antes Energia cinética é o que? É M Depois M depois Você sabe que são os dois juntos Então fica 2M Os dois juntos 2M Então M depois 2M Vez a velocidade Depois Elevado ao quadrado E isso tudo sobre 2 E energia cinética Antes É M antes Então Antes só tinha um carrinho Andando Então é só M Só ele Que tem energia cinética Então é M Vez velocidade Antes Elevado ao quadrado Sobre 2 Então é essa brincadeira Que você vai fazer Eu posso até organizar Já um pouquinho mais aqui Fica 2M Vezes VD ao quadrado Sobre 2 Vez Aí Repete a primeira Multiplica No inverso a segunda 2 sobre MVA Ao quadrado Aí 2 Com 2 Posso cortar fora M com M Posso cortar fora Olha como vai ficar 2 vezes VD Quadrado Sobre VA Ao quadrado Então ficou assim Ele pediu para eu fazer a razão Eu fiz a razão Só que cheguei no momento aqui Que eu não tenho mais o que fazer Eu preciso encontrar Essa velocidade Depois Para encontrar a velocidade Depois O que eu faço? Quantidade de movimento antes Igual Qualquer questão de colisão Isso aqui É isso que você tem que colocar Na sua cabeça A gente tem que acertar isso aí Quantidade de movimento antes Só um carrinho em ti Então massa Vez a velocidade Que ele chamou de V0 Igual Quantidade de movimento depois Os dois estão juntos Então é massa de um Mais massa do outro Vou colocar 2M Já 2M Vez a velocidade depois Velocidade depois A gente coloca esse linha aqui Para dizer que é depois Vou tirar aí Já que eu não coloquei A questão inteira Então velocidade depois Fechou? Aí ó M com M Corta fora Passei o 2 dividindo VD VD É igual a V0 sobre 2 V0 sobre 2 V0 sobre 2 Velocidade depois É velocidade antes Velocidade antes Deixa eu melhorar aqui Vai Velocidade antes Sobre 2 Você entendeu? V A Sobre 2 Essa é a velocidade depois Eu vou jogar aqui Vai ficar assim Vai ficar 2 Vez Velocidade depois É velocidade antes Sobre 2 Elevado ao quadrado Sobre Velocidade antes Elevado ao quadrado Daí matei a questão Sacou? Fica Cuidado Tem que levar ao quadrado Tá bom? 2 vezes V A Ao quadrado Sobre 4 Então 2 embaixo Também leva ao quadrado Isso sobre V A Ao quadrado Beleza Isso aqui ó Fica 2 embaixo Repito Repito a primeira V A ao quadrado Sobre 2 2 vezes 1 Sobre V A Ao quadrado Fechou? Repito a primeira Multiplico Ele investe a segunda Daí fica V A ao quadrado Sobre V A ao quadrado Corta e fica 1 sobre 2 Então energia cinética antes Melhor Energia cinética depois Sobre energia cinética antes É igual a 1 Sobre 2 Fechou? Então tá aí Eu fiz Mais devagarinho Parece que foi muita conta Mas nem é tanta conta assim Nem é Eu fui passo a passo Daí parece que é um negócio gigantesco Mas não é Não é Tá aí gente Essa questão aí Questão de colisão Sabe como resolver Quando devem movimento antes Igual depois Fechou? Aí tem vestibulares particulares Que gostam de fazer colisão bidimensional Tipo a PUC Gosta A FPP Gosta de fazer A colisão bidimensional É a mesma coisa Quando devem movimento antes Igual depois Só que No eixo X Quando devem movimento antes Igual depois No eixo Y Daí tem que praticar um pouquinho isso aí Mas todas as questões Vocês dão do mesmo jeito Fechou? Tá aí Então essa é a resposta Letra D De doidão Beleza? Vamos continuar? Tá Próximo Próximo é essa aqui Essa aqui Ela fala o seguinte Olha só Dilatação Um tubo fino De material transparente E termicamente indilatável É adaptado A um recipiente de vidro Então tá aqui O meu tubo fino indilatável Isso quer dizer Que se eu esquenta Ele não dilata Tá bom? Esse recipiente Preenchido com líquido A temperatura ambiente Theta Que além de enchê-lo completamente Ainda ocupa Ainda ocupa Dois centímetros Cúbicos Do tubo Então ó O líquido Ele enche completamente Meu recipiente de vidro Que é esse aqui ó Meu recipiente de vidro E ele preenche completamente E ainda passa Dois centímetros cúbicos Essa é a grande jogada Você tem que entender Beleza Provoca-se um decréscimo Delta T Na temperatura do conjunto Até que quando o volume Do recipiente Se torna igual A 250 centímetros cúbicos O líquido fica totalmente Nele contido Ele fala O coeficiente de dilatação Do líquido Ele fala O coeficiente de dilatação Linear do vidro Olha que danadinho Linear Só que você precisa Do volumétrico Linear de 7 Vezes 10 A menos 6 E ele pede Quanto que vale Esse decréscimo Então Pra fazer essa questão aí É mais fácil Você pensar no contrário Então por isso Que eu considero Essa questão talvez A mais difícil da prova Talvez Enfim Tem que pensar no contrário Fica mais fácil Que é o seguinte Eu estou Com uma O vidro tem 250 centímetros cúbicos No início E o líquido também E daí Quando eu esquento E a variação de temperatura Quando eu esquentar Vai ser a mesma Que eu esfriei No caso Quando eu esquento O líquido tem que dilatar Tem que dilatar O que o vidro dilatou Mais 2 centímetros cúbicos Então fazer o contrário O que ele fez Ele tinha o recipiente aqui Ele esfriou E ficou com isso Eu olhando pra isso Eu vou esquentar Mesmo com a variação de temperatura Vou esquentar E fica com isso aqui no final Fechou? Então vou pensar o contrário Por quê? Porque fica mais fácil Vou te mostrar Olha só Então Esquentando Esquentando Se liga Quando eu esquento Imagina Os dois estão a 250 centímetros De volume Certo? Estão com 250 centímetros de volume Centímetros cúbicos Beleza Vou esquentar Quando eu esquentar O que o líquido O delta V do líquido O que o líquido dilatou Tem que ser O que o recipiente dilatar Mais 2 centímetros cúbicos Faz sentido? Aí eu chego na figura 1 no caso Então os dois estão com 250 centímetros de volume Esquentei O que o líquido dilatar Tem que ser o que o recipiente vai dilatar Mais 2 Aí fechou Batou a questão Olha só Delta V do líquido É volume inicial do líquido Gama do líquido Delta Theta Igual Delta V do recipiente Volume inicial do recipiente Vezes gama do recipiente Vezes Delta Theta Mais 2 Volume inicial no caso Aí eu vou usar 250 Sacou? Ó 250 Porque eu fiz o contrário Esse volume inicial Eu esquento Mas eu esquento A mesma variação de temperatura Que ele fez para esfriar A mesma coisa Aí foi uma jogadinha interessante Para deixar mais fácil O exercício O gama do líquido É 181 Vezes 10 a menos 6 Variação de temperatura Eu quero saber Volume inicial do recipiente 250 Vezes Cuidado Gama do recipiente É 3 Vezes 7 É 21 Lembrando que o gama É 3 vezes alfa Então é 21 Vezes 10 a menos 6 Vezes Delta Theta Mais 2 Beleza Fazer a conta? Vamos lá 250 Vezes 181 Vai dar 42 mil Ó 45 mil Desculpa 250 Vezes 10 a menos 6 Delta Theta 250 vezes 21 Vai dar 5250 Vezes 10 a menos 6 Delta Theta Mais 2 Não vou fazer quanto Com esses números bizarros Eu vou pegar o 10 a menos 6 E olha 1 2 3 4 5 6 É 0,045 Ou 452 Vou pegar 0,0452 Delta Theta É igual 1 2 3 4 5 6 0,00 0,0052 Delta Theta Mais 2 Daí passa esse cara subtraindo Fica 0,0452 Menos 0,0052 Isso aqui dá 0,04 Quando eu passar subtraindo Fica 0,04 Delta Theta É igual a 2 Delta Theta É igual a 2 Sobre 0,04 E isso aqui É mais coisa 200 sobre 4 Que dá 50 graus 50 Você entendeu mesmo? Essa questão Talvez A que eu achei mais Pô Tinha que ter um raciocínio diferente Tinha que inverter o processo Tá parado? Então Mas tá aí A gente fez E caiu numa conta Relativamente fácil A gente fazer É só multiplicar E chegamos no resultado 50 graus Céus Fechou? Beleza Vamos lá Vamos juntos Gente Vamos juntos Tá Essa questão aqui Próximo Fala o seguinte No interior de uma piscina Há uma fonte luminosa Que emite luz monocromática Cujo comprimento de onda Na água É igual a tanto Tá Comprimento de onda Na água É isso aqui A tabela anexa Informa os comprimentos de onda No ar Então isso aqui é no ar Considere a refração do ar O índice de refração do ar É igual a 1 E o índice de refração da água Igual a 1,5 Essa luz Está na faixa Correspondente A cor o quê? Vamos lá Quando a luz passa do ar Para a água Uma coisa que tem que lembrar É que é refração O nome disso Passou do ar para a água Legal E na refração E na refração O que que não muda? A frequência A frequência Não muda Então se eu achar A frequência Dessa onda ali Essa frequência É a mesma que no ar E daí eu uso V, lambda, f Para o ar Acabou a questão Fechou? Então eu vou achar a frequência Tem várias formas de fazer Mas essa forma Que eu vou fazer Eu acho que é a forma Mais simples Ou mais Popular Vamos dizer assim De pensar na hora De uma prova Fechou? Então eu vou fazer De um jeito professorístico Que é Talvez saísse mais rápido Só que o insight Talvez não tivesse na hora da prova Então eu vou fazer De uma maneira Que é mais fácil Você pensar Na hora da prova Fechou? Então vamos lá Eu preciso encontrar A frequência Desse cara aqui Para encontrar A frequência Deste comprimento de onda Eu vou usar V, lambda, f Só que eu não tenho A velocidade da luz Na água Eu não tenho A velocidade da luz Mas eu posso calcular Porque N igual a C Sobre V E a velocidade da luz Na água Eu vou calcular Então N é igual a 1,5 Em separação Na água É igual a C Sobre V Que é Que eu quero saber V na água Eu quero saber O C É a velocidade da luz No vácuo Que é 3 vezes 10 oitava Metros por segundo O professor Ele não deu Se você fizer Só com C Vai dar certo também Eu vou colocar aqui Porque eu sei Que a maioria da população Sabe desse valor aqui Então fica para cá Fica para cá Fica a velocidade da luz Na água É igual a 3 vezes 10 oitava Sobre 1,5 E isso aqui Dá 2 vezes 10 A oitava Metros por segundo Essa é a velocidade da luz Na água Aí Jogo no V, lambda, f E eu tenho a frequência Velocidade igual a 2 vezes 10 oitava O lambda é 4 vezes 10 a menos 7 E eu tenho a frequência Passei dividindo Ficou Frequência igual a 2 vezes 10 oitava Sobre 4 vezes 10 a menos 7 Isso aqui dá 0,5 Vezes 10 a 8 mais 7 15 hertz Fechou? Essa é a frequência E essa frequência É o mesmo No A Então vou lá No A agora No R É igual a V, lambda, f A velocidade no A É 3 vezes 10 a oitava Então repito Se você não soubesse Esse valor Você poderia Utilizar o C Ia ficar A velocidade Em função de C Vai propagando Esse C Chegou aqui O C vai se cortar Então se você não soubesse Esse valor Ia dar no mesmo jeito Então 3 vezes 10 a oitava É igual a lambda Eu quero saber E a frequência É 0,5 Vezes 10 a 15 Passei dividindo Ficou lambda Igual a 3 vezes 10 a oitava Sobre 0,5 Vezes 10 a 15 Que dá 3 dividido por 0,5 Dá 6, né? 6 vezes 10 8 menos 15 Dá menos 7 Então 6 vezes 10 a menos 7 Metros Aí é só localizar 6 vezes 10 a menos 7 No laranja Laranja Então letra B É a resposta Fechou? Tá aí Tá aí uma questãozinha De óptica E também Nada demais Só que sempre tem um detalhezinho a mais, né? Pô, você tem que passar esse movimento de onda pro ar Não sei o que e tal Tem outras formas de fazer? Tem Tem gente que fez de outra forma? Teve Não tem problema, tá? Só que essa é a mais fácil da maioria da galera Ter um insight na hora Eu acho, pelo menos Beleza? É isso Vamos pra próxima Então, próxima É Uh, essa aqui Essa aqui Questão de espelhos No plural, né? Vamos lá Tem-se um espelho côncavo De distância focal É igual a 50 centímetros Beleza E um espelho convexo De distância focal É igual a 10 De mesmo eixo principal Um feixe de raios luminosos paralelos ao eixo principal Reflete-se no espelho côncavo E a seguir no espelho convexo Os raios refletidos no espelho convexo Voltam sobre si mesmos E após refletirem-se Novamente no espelho côncavo Emergem como chegaram paralelamente ao eixo principal Como mostra a figura Então O raio bateu Pum Voltou Bateu no espelho Pum E voltou pelo mesmo caminho Fechou? Essa é a ideia A distância entre os vértices dos espelhos A distância entre os espelhos É de quanto? É isso que ele pergunta Vamos lá, meu povo Olha só O que tem que lembrar disso aqui Primeiro Dos raios Na verdade só dos raios Não precisa calcular nada Não precisa de fórmula Precisa só você analisar os raios E ter uma concepção legal assim de espelhos Primeiro Quais são os raios que tem que saber? Vem paralelo Volta pelo foco Ou Então se vem paralelo Embaixo do espelho côncavo Ele volta pelo foco Esse raiozinho aqui tem que ir Pro foco Do espelho côncavo Fechou? E o foco do espelho côncavo Está a 50 centímetros Do espelho côncavo Foi isso que ele falou na questão Beleza? Tá aí Só que Vamos lá Esse é o primeiro raio O segundo raio Vem pelo foco Volta paralelo Terceiro raio Vem pelo vértice Volta mesmo Quarto raio Vem pelo c Volta pelo c Então pra bater no espelho Olha só Pra bater no espelho Converso ali Bateu E voltar exatamente Por onde ele veio Tem que ser Pelo centro de curvatura Fechou? Tem que ser Passar pelo c Desse espelhinho aí Você entende? Então esse ponto Aqui no caso Vai ser o centro De curvatura Do espelho menor Aí que está A grande jogada A grande sacada Da questão Esse ponto É o centro De curvatura Como que eu sei Porque o raio Bate e volta Na mesma direção Se ele Se ele bates Vem pelo foco Volta paralelo Se fosse o foco Do espelho Pequeno Aquele ali Ele voltaria paralelo Voltaria no mesmo No mesmo caminho Sacou? Ele só volta No mesmo caminho Se ele vai passar Pelo ponto c Pelo centro de curvatura Então essa distância aqui É a distância Até o centro De curvatura Gente Se a distância Forcar 10 A distância Que é o centro Vale 20 20 centímetros Sacou? Isso quer dizer Que se tudo é 50 Isso aqui é 20 Essa distância aqui Vale quanto? 30 centímetros Daí matou a questão Letra B Ah! Eu sei que tem muita gente Que errou essa questão É uma questão Tipo Não chega a ser uma pegadinha Mas é pelo raciocínio Errado mesmo Então eu sei que tem gente Que Caramba Mas letra B É a questão É É a resposta É legal Não é uma questão interessante Agora pensando Sem a pressão de prova E tudo mais É uma questão super interessante Tá aí Beleza? Fechou Próxima Vamos lá A próxima É a questão Essa questão aqui É uma loucura Olha só Um ferro elétrico De 1200 watts Quando ligado A 127 volts Ligado A uma tomada De 127 volts É utilizado Ininterruptamente Durante 45 minutos Beleza Daí do nada Ele fala do Fusca Pô Ele falou do ferro Daí vem pra um Fusca Questão louca É tipo assim Ah calma Um carro tá indo Em direção A praia Com a velocidade De 20 km por hora Calcule a massa Tipo assim É razoável estimar Que a massa de um Fusca É de 0,9 toneladas Isso aqui é 900 quilos Confere? 900 quilos E que a aceleração Da gravidade vale 10 De acordo com essas estimativas A energia consumida Pelo ferro Durante esses 45 minutos Seria suficiente Para transportar Do térreo Ao topo de um prédio De 36 metros de altura Quantos Fuscas? É isso que ele pergunta Vamos lá gente Primeiro Vamos saber Quanto de energia O ferro gasta Nesses 45 minutos Fechou? Como que eu sei isso Professor? Porque eu sei que A potência é 1200 watts O que que isso quer dizer? Isso significa 1200 joules A cada segundo Ele gasta Ah Watts quer dizer isso aí E esse conhecimento É importante Para todas as provas Para fazer daqui pra frente Certo? Watts é joules por segundo Ou Essa percepção É mais legal Do que você saber a forma Potência igual a energia Por tempo Na boa Isso aqui é mais legal Te ajuda mais A você entender A questão do que A fórmula em si Tá? Então se o ferro me dá 1200 joules Em um segundo Quanto que ele me daria Em 45 minutos? Só que eu vou transformar 45 minutos Para 45 Versos 60 Para segundos Isso aqui vai dar 2700 segundos Sacou? Quanto que ele Quanto que ele daria Em 2700 segundos? Vamos lá Calculei isso aqui Ficou x igual a 2700 Vezes 1200 E isso aqui vai dar 3.240.000 Joules Então ele vai me dar Isso aqui de joules Fechou? Beleza Só que isso aqui de joules Pode levantar Quantos fosca Por 36 metros? Eu vou usar isso aqui Como energia potencial Gravitacional Sacou? Então ó Vou calcular Energia potencial Gravitacional É igual a M Vezes G Vezes H Energia potencial gravitacional Que eu tenho disponível É 3.240.000 Essa energia potencial Que eu tenho Porque é a mesma energia Que o ferro dispende Quanto de massa Eu consigo levantar Esses 36 metros? Sacou? A ideia? Então fica 360 aqui Passo dividindo Fica isso aqui Divididos Divididos por 360 Daí a massa Equivale a 9.000 quilos 9.000 quilos Pô, 9.000 quilos São quantas fuscas? 10, né? Se cada fusca Tem 900 quilos 9.000 quilos São 10 fuscas Então letra E A resposta aqui Fechou? Então questão interessante Questão interessante isso aí Beleza? Beleza Próxima Vamos lá Próxima Essa questão de circuito elétrico Eita Pela Vamos, gente Analisa o circuito esquematizado A figura a seguir Tem um circuitinho Com duas chaves ali Legal A resistência equivalente Entre A e B Com ambas as chaves fechadas Ambas as chaves fechadas Então vou fechar isso aqui Vou fechar isso aqui Daí você fica A corrente sai daqui A principal forma De você resolver circuito É Traqueando o sentido Da corrente Certo? Então a corrente vem Papá Chegou aqui Daí você fica em dúvida Pô, ela vem pra cá Ela vem toda pra cá Se ela vem toda pra cá Chegou aqui Ela vem pra cima Ou vem pra cá Ai meu Deus Eu tô em dúvida Quando você tiver dúvida Você faz por outro método Que é o método dos potenciais Que a ideia é muito simples Na real Olha só A ideia é isso aqui Peraí Deixa eu apagar isso aqui Pra ficar só mais clean Um pouquinho Pra você ver A ideia é o seguinte Fechei aqui Fechei aqui Ideia dos potenciais Se a corrente sai com uma energia Que ele chamou de Vou chamar de A Sai com a energia A Vem aqui com a energia A Vem aqui com a energia A Aqui tem um caminho Totalmente livre Então se ela viesse por aqui Ela chegaria Por esse caminho aqui Com a energia A Fechou? E daí Ela chega aqui no final Com a energia B Vou chamar de B B, B, B E se ela vier por aqui Como não tem nada Pra tirar energia O potencial aqui é B também Aí quando eu faço isso Eu vejo que todos esses caras aqui Todos eles Estão na mesma diferença De potencial Se eles estão na mesma Diferença de potencial A, B A de um lado B do outro Todos eles estão assim Quer dizer que todos eles Meu povo Tá em paralelo Pra todos estarem Na mesma diferença De potencial São 4 Todos eles Estão em paralelo Sacou? Ah, era só isso Era só isso Aqui é 20 ohms Aqui é 20 ohms Aqui é 20 ohms Aqui é 20 ohms Se todos estão em paralelo Daí você pode dividir só por 4 Não precisa nem fazer O produto da soma Dividiu por 4 20 por 4 dá 5 5 ohms Fechou Letra A É isso Ah, sacou? Esse é o método dos potenciais Pô, eu não sei pra onde a corrente tá indo Tá, então tenta um segundo método Você redesenhar o circuito Não tem nenhum resistor aqui Que tá em curto circuito Para estar em curto circuito Ele tem que estar no mesmo potencial Tá aqui, ó No mesmo potencial No mesmo potencial não passa corrente Sacou? Só passa se tiver uma diferença potencial Então esse cara estaria em curto circuito Não acontece com nenhum aí Todos estão entre A e B Sacou? Aí eu consigo redesenhar E fica fácil Então essa era Era É como eu te falei, né? Questão do tempo Pô Traz uma questão clássica De circuito Só que um detalhezinho a mais Pra você perceber É sempre É sempre Caramba Então por isso que é uma prova Que é uma prova tão interessante Pra se deixar esperto Beleza? Tá, fechou E a próxima Que é a última A décima no caso É essa aqui Essa aqui era mais Era mais tranquila Da prova Eu acho Só que Eu acho que teve muita gente Que errou Por não lembrar de um detalhe Olha só Figura representa Um instante Do movimento de um elétron Que penetra com velocidade V Em uma região Em que é um campo magnético B Beleza O sentido da força magnética Que atua sobre o elétron Eletro é carga negativa Meu povo Olha só Regra na mão esquerda Faremos bom o vestibular Campo Tá pra cima Campo pra cima Velocidade Velocidade tá pra cá Isso quer dizer Que o meu dedão Tá pra dentro da folha Só que carga negativa Vai sentido contrário Ao meu dedão A força magnética Numa carga negativa É sentido contrário Meu Deus Eu sei que tem gente Que esqueceu isso Não Esqueça aí Tá se sentindo contrário Se meu dedão tá entrando É pra fora do papel Tá com a letra C É a resposta correta Disso aí Beleza Então fechou Foram as 10 questões aqui Fechou Foram as 10 questões É isso meu povo Muito obrigado Por ter assistido essa resolução Espero que você tenha visto Talvez o que você tenha errado Pra não errar mais E se você tá vendo isso aqui Como uma forma de revisão Espero que você tenha revisado bastante Porque eu preferi resolver revisando Do que só apenas resolver É isso Lembrando que eu tenho Revisões específicas Para as provas Se você quer Vem falar comigo A gente vai destruir A gente vai destruir Meu povo Valeu É arroba prof.andreaz Tá lá no Instagram É só conversar Se quiser tirar alguma dúvida Disso aqui Pode tirar também Manda mensagem lá Que a gente conversa Fechou? É isso Muito brigadinho gente Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau